E nós estamos com ele que é do Mato Grosso do Sul, mas hoje mora aqui no Ceará e propaga muito bem o Jazz e o Soul. Nós estamos com o cantor Matu Miranda Matu, seja bem-vindo ao Espaço VIP. Muito obrigado pelo convite, Rebeca, é um prazer estar aqui. Igualmente, e vamos começar falando da sua trajetória. Você que desde cedo teve o contato com as artes por meio do seu pai, mas que só depois de um certo período teve esse interesse pela música, não é isso, Matu? Tanto meu pai quanto minha mãe, né? Ambos pessoas artísticas, por natureza. Minha mãe, atriz desde criança, ela foi a segunda narizinha do sítio do Picapau Amarelo, fez diversos trabalhos com televisão. Meu pai sempre é uma pessoa muito musical também, sempre ouviu de tudo. Então, em casa, a música estava presente para qualquer situação, todas as refeições, o ambiente musical. Não propriamente de alguém tocando um instrumento. Na família nunca teve alguém próximo que tocasse um instrumento, algum instrumento de fato. E quanto às influências do seu repertório, Matu? Como é que elas surgem? É uma pesquisa? É o seu próprio gosto musical? Como é que acontece? Isso é sempre um mistério e é muito amplo, assim, né? Eu acho que a gente cresce ouvindo muita coisa, né? Sempre, assim. A sorte de ter essa pluralidade dentro de casa já, dentro da música brasileira, da música erudita. E aí a coisa vai se ramificando, né? Dentro da música instrumental brasileira, que acaba sendo uma confluência de gêneros inúmeros, né? Tem jazz, tem soul, tem funk, tem música erudita, o choro é a nossa música erudita, né? De certa forma. Então, eu acho que tem muita coisa e eu não consigo classificar, por exemplo, a música que eu faço em um gênero específico, porque acaba sendo justamente a releitura das diversas somatórias de sons que eu acabo absorvendo durante a vida, assim, e continuo, né? Conhecendo. Esfera celeste Irradia no espaço sideral Luz de plasma em dança gravitacional E você também trabalha com alguns outros artistas, né? A gente estava olhando que você participou do arranjo, por exemplo, da Rebeca Câmara, no clipe dela Flor de Sal, né? Que você também teve essa participação Na realidade, a Rebeca e eu, a gente tem uma parceria musical de uma composição, né? Então você também fez parte da composição? É, essa composição não está no disco, Flor de Sal dela, que é muito bom, inclusive Mas a gente acabou fazendo, posterior a isso, uma composição nossa, juntos Eu posso até tocar depois, que ela é produto de uma poesia minha, a música dela E, pô, a parceria, eu acho que na música, a música sem a troca não existe, assim A música, ela é talvez uma desculpa para esses encontros, assim E as coisas se complementam, por exemplo Aqui no Ceará eu tive a sorte de me encontrar com vários parceiros e pessoas incríveis musicais, né? E que me auxiliam a crescer como músico, como pessoa E eu acho que música é isso, é estar trocando, é estar convivendo com outras pessoas, com as diferenças E, Matu, e o que a gente pode esperar? Quem está em casa, o que pode esperar dos próximos projetos da sua carreira? As coisas estão acontecendo, eu estou com um single para ser lançado Em breve, eu acredito que esse ano já vai ser lançado Que é Pensa Vento, é uma música minha em parceria com um grande irmão de som, um parceiro Juliano Eriston, que mora em Jericoacoara E a gente gravou essa música com uma participação especial do Carlos Malta Tocando flauta baixo E tem um clipe, tem toda uma história bonita E eu pretendo esse ano também já dar início a gravar o meu primeiro disco De fato, o primeiro trabalho de estúdio, né? Com essas primeiras composições e tudo A coisa que eu já estou com composições acumuladas, assim, preciso dar vazão logo A esse primeiro disco e acredito que esse ano as coisas caminhem Volto me leva ao ar, não me importa onde pousar Viajo findo sempre em mim, minha casa é assim Estando em dia comigo, faço amizade onde vou Correnteza não deixa sedimentar Sou pedra a rolar, brasa a subir, água a fluir, folha a voar Atento à paisagem, somento à bagagem que é tão leve Só pesa na lembrança Vento vai, tempo vem Apuama livre serei 이�o que vai, tempo vem Elandeira. 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 Legenda Adriana Zanotto